Música Correios! Música Ficiando no Correios! Mais gente linda nos Correios! Boa tarde, tudo bem? Sim! Vocês estão felizes de estar aqui? Sim! Vocês vão ficar ainda mais... As cartinhas já estão prontas? Sim! Está faltando uma coisa nela, vocês sabem o que é? A tarefa! O que? O selo! E agora nós vamos colocar o selo, tá bom? A visita à Agência dos Correios foi uma etapa importante do trabalho com o gênero textual cartas, pois além do percurso realizado em sala de aula a respeito da estrutura e da função social da carta, como um meio de comunicação entre as pessoas, os estudantes puderam vivenciar e entender como a carta é postada pelo remetente e como o destinatário a recebe em seu endereço. Comunicar-se com alguém por meio da carta foi um momento que envolveu não apenas o ato de escrever e ler, mas também um meio de expressar sentimentos e emoções, especialmente na carta escrita para a mãe, em homenagem ao Dia das Mães. Am Cars! Am Am Sis Amém.